Música Bom pessoal, meu nome é o Everton Vicente. Junto com o aluno Nathanael, nós estaremos falando de James Prescott Jowler. Quem foi ele? O que realizou? Como foi sua trajetória? Será depois da vinheta. Sobrevivi, adorando, sobrevivi, ouviando, sobrevivi, não desistir, descuida de mim. James Prescott Jowler, ele foi um grande físico. Ele nasceu em 1818, em Salford, Inglaterra, e faleceu em 1889. Seu pai foi um grande cervejeiro em Manchester. Ele teve grandes interesses pela física e pela matemática. Com a ajuda de vários e grandes físicos, como John Dalton, que lhe ensinou ciências e matemática. Olá pessoal, meu nome é Nathanael e hoje ele fala sobre um pouco o James Prescott e o que estava acontecendo aqui no Brasil no período do século XVIII. No século XVIII, o James Prescott deu um grande passo para a sua vida ou para a sua carreira. E aqui no Brasil, naquele tempo, aconteceu a emancipação, que foi do litoral de Minas Gerais e o litoral da Bahia. Também houve uma grande exploração de minérios raros, que foi aqui em Amazônia para o exterior. Interessado pelo estudo de calor, Joule também realizou vários experimentos nesta área. E este ajudaram a determinar uma relação à equivalência entre o trabalho mecânico e o calor. Que ajudou a formulação da teoria, que foi a da convenção da energia, que foi a primeira lei da termodinâmica. Teve uma grande contribuição e impulsionou o estudo da termodinâmica. Bom, um Joule pode ser definido como um trabalho necessário para exercer uma força de um Newton, por uma distância de um metro. E a outra definição seria, para Joule, é um trabalho que realiza produzir um ato de energia durante um segundo. Nós concluímos que James Prescott Joule, ele foi um grande físico em matemática. E teve vários estudos e experimentos na área da termodinâmica, junto com o físico William Johnson, que teve uma grande participação na importância da vida de James Prescott Joule. Ele cuida da tua casa, cuida da tua família, cuida do trabalho, ele cuida da tua vida, cuida do ministério, cuida da saúde, cuida dessa igreja, ele cuida de ti. Adore que ele cuida, exalte que ele cuida, glorifique que ele cuida.